O set do brother, o set de familiar Nossa vai dar um estrago bonito Vai mesmo Só um sem quem Brincadeira vai ser nele Que pariu, expulsaram o cara O mais legal é que os caras ali tão puto Mas... Essa quantidade aí Já queima já Não segura não De jeito nenhum Como é que tá lá Ele tem Rapaz, ele tem exatamente o que eu tenho na minha conta Trap, ele tem um pouco a mais ainda Ele tem 15 milhões de troca Porque ele tem... Nossa, ele tem T2 Mano, ele tem Arqueiro T2 E Cave T2 também um pouco Transky e tal Mas é 2M de INF T2 E 6M de... 6M de Arqueiro T1 E 6M de Cave T1 Ele tem 700 Sky T2 Quase 200 de... De Cave T2 e Arqueiro T2 tem 700 Balista tem 320 de T1 Não sei porque é balista, mas beleza Mas tem 15 milhões de tropa lá, velho Nossa Senhora Se lota isso aí dá muito bom, velho Verdade, velho Aliás, se lota isso aí É, cadê o povo? Se lota... Mas, pô, 3 horas da manhã, pô Dá de sacanagem, né? 3 horas da manhã, chamar a galera Só vai tomar Eu mandei mensagem aqui O pessoal vai acordar como amanhã É só olhar o celular Putz Fodeu Queimaram Nossa Nossa, meu Deus Imagina, você abre o celular Lá tem um rally up Nossa, cê tá doido É, mano Olha Olha ali Tem... Alguns segundinhos pra sair Agora... Agora é só... Só esperar uma parte de aí O set do brother O set de familiar Nossa, vai dar um estrago bonito, velho Vai mesmo Só não sei em quem É brincadeira Vai ser nele, meu Tamara que seja nele Putz que pariu Expulsaram o cara, velho Nossa senhora Expulsaram o cara Bem... Noooossa Não vai sair no jornal não Porque... 5M já Na verdade 6, né? Sobrou 9M lá agora Ganhei 1M de kill Aham Exatamente isso Tá bom Não, vai de fuar com a cabeçada mesmo Ah, é pra ir fuar com a cabeçada Sim Ah, Mitsu Tchau Tchau Tá bom, vai Já tá todo mundo aqui mesmo Mas não era pra ser inf não Pra ser... Cave... Na verdade, não ralei qualquer um dos dois, né? Mas... Nossa, a gente... Verdade, a gente ganhou 1M de... Nossa, eu mandei... Eu mandei cavalaria Acabou que bota de frente Isso é doido Devolve Pega o líder? Não pega não, mano Confia Pode ir de fuar porque... Tá sem reforço, pô Tá sem reforço lá Mas... Tá aqui aberto mesmo, tá todo mundo Só rezar pra ele não escudar Tomara que não É... Ali... Aquele match-fu arco Vai pegar a cave de frente Aí já... E aí? O Mitsu... É... Por que tu foi de... De inf, pô? Sobrou a cavezinha lá Metia... Vamos de... De fuar com a cabeçada, não? De qualquer forma ali... Não, é isso que eu falei Eu tô... Eu tô gravando aqui Mas tô falando de... Inf, arco Até se você mandar a cave ali Vai zerar, tá ligado? Não tem nem... O que acontece? Se a gente for na cabeçada Os caras pegam o líder Rapaz... E eles abriram o rally... Eles abriram o rally ali por último que nós, né? Será? Eu acho que sim Na hora que sair o seu rally Eu já vou... Na cabeçada também De mandar fuinf lá Sem talento mesmo Só pra poder... É... Manda junto, sem líder, sem nada Eu vou mandar até sem talento Tá Só pra poder não... Não pegar Mas provavelmente zera, sabia? Aliás, não vai zerar Por causa da... Da catapulta dele Tem... Os treinos K É, a gente manda e... É lá, manda junto Não, vai sobrar arco E a gente... Pega lá E é T1 Então... Whatever Desculpa Mano, esse cara dormiu bonito E você viu que a trap dele Tá melhor do que a minha ainda Se você for olhar Na quantidade de... De tropa Sim Só não tá tão boa Por causa do poder, né? A gente tá até ajudando ele, pô Ihihihi Já dá putagem Tá até ajudando ele, pô Eu tô reduzindo o poder, pô Pra ele virar uma trap de verdade Pois é Ele... Dependendo do set dele, véi Isso aí Mano, isso aí segura qualquer coisa, mano Porque ele tem a... A... T2 um pouco também de arqueiro E aí tava fazendo um pouquinho de cave Ele tem... Eu acho que ele tá fazendo uma coisa que eu tava pensando em fazer Só que sobe muito poder E aí tem um pouquinho de T2 também das outras falantes Mas... Enfim A SE agrupou em quem? SDS Nene Expulsaram ele Também? É Eles tão achando que... A gente não vai conseguir zerar Se... Velho... Pensa aí, Mitsu Se você aparecesse no jornal 9 milhões de tropa Mataram o T1 Mataram o EV1 9 milhões de tropa red Uff Tinha que encher, pô Tinha que... Se encher... Na verdade, tinha que dar mais de 2M Pra poder aparecer no jornal É Na primeira tinha praticamente limpado já Se... Aham Se esse cheio Manda a T3, libera a T3 Aí, ó Fora na cabeçada nele Ou não? Ah, então ele tá tentando acordar ainda? Não, ele tá tentando acordar Agora aquilo ali é real, né, não? Não sei É É real Não, ele é real não É que ele tá sem sete Agora o de trás ali é Ou sei lá, eles tão tentando... Eles tão acelerando E por real ele vai ajudar a gente É A pegar o líder É Mano, é... Tá bugado o... A viagem da tropa Tá Tá Aí tá parecendo que vai bater Que vai fazer, não sei o que Mas na verdade Os caras tão... Assim que sair eu já troco sete Se não essa porra bate até são sete Uhum Eu tô achando... eu... Velho Tava pra ir na cabeçada Os caras tão... Vamos tapetar Vamos tapetar Vai tapetar? Vai estar aí Quase lá Já manda o Fuiv também aí junto Com o líder Sem líder Bateu O que que sobrou? Sobrou os tabuquinho Acelera, acelera Eu nem caio essa tropa Se líder, na real Cheguei mano É, você pegou Porque eu cheguei depois E não tinha mais nada? Peguei Tem recurso lá Acho que tem... Tem não, tem não, tem não Tem não, tem não Isso aí foi do Rally só Tá, tá 8M mano 8M velho Naquela porradinha lá Morra velho Caiu mais de 50M de poder Top hein É todo dia que a gente acha uma dessa não velho Não, e deve ter subido muito aqui Deixa eu ver Subiu 1 milhão no primeiro E 1 milhão no segundo Rally velho Caraca mano Ai velho É velho Eu tava com 402M de aqui Eu fui pra 406 Ai mano do céu Não, e pensa aí Que o cara vai acordar Assustado daquele jeito velho Quero nem pensar velho Eu falei com tu o que? O estrabucinho lá O estrabucinho miserável E ainda sobrou um pouquinho de arqueiro T2 É isso mesmo Esses estrabucos aí Quando tem É ruim de zerar de vez Por mais que a gente consiga pegar a falange todinha Dá ruim É, e ele tinha um familiar também ali né É Ó, o primeiro Rally tinha 15.3M de tropa E... E... Nossa, caiu muito galera Tá maluco E era que a gente bateu com 1.400 só né Isso aqui até pra mostrar pro pessoal que Não dá pra... Pra segurar ali Entrou 2, 3 pessoas Hum? Mesmo que ele estivesse com 7 ali É, não Mesmo que ele estivesse com tudo Ativando 50% Eu... Fiz um teste hoje Na minha trap lá Com o King Só o ataque dele de cave Já... Já... Mandou um pouquinho de head pra enfermaria da minha trap Ele sozinho Imagine ele com Rally E mais uma tropa Tem... Mais uma tropa Mais duas tropas Hã? A trap dele tava pronta Eu fui enfermaria e tudo Não, tava completíssimo Completíssimo E... Agora, olha a formação que você vê aí das tropas Se serve de console Sobrou 613k pra ele É... E é T2 Então assim... Mas é mais fácil de fazer né É um começo né Já é um começo Ué... Nossa senhora mano Esse cara vai chorar muito amanhã É um recomeço né Hã? Na verdade é um recomeço É um recomeço Pô, já dá... Ó, pensa aí o lado positivo Ele já pode entrar no Rally E mandar tropa É... Exatamente Pô, na hora que eu vi o relatório lá no... O Lightning lá, velho Eu não pensei duas vezes Falei, vamos lá Se tiver uma M de tropa nós bate Não, aqui com... Com três, quatro tropas... Já... Tô sendo sondado, ó É... Eu boto a sondagem e depois abre o segundo Então tá tranquilo É... É... Mas eu tô com... Tô em fúria Ah não, relaxa, relaxa Se não for da... Da... Ó... Ó... Lá... Tá tranquilo Eu ativei até 50% No SDR Claro Bom... Se não tivesse ninguém eu ia solo mesmo Só que se ele tivesse online ia dar ruim É isso, o problema é Se ele tivesse online Ele realmente ia fazer a função da Trap Ia... São 10... Aqui, esse cara que me sondou e eu mandei, ó SDR SDR SDR... SDR... Ah... Tranquilo... Relaxa, pô... Os caras não vão... Tem pessoal dormindo aí em cima da grama com 300M, 400M e tá tranquilo É... Agora sim, tem que avisar ao pessoal que tá chegando família aí quinta-feira provavelmente a gente vai... Tá com alguém bem forte no reino A última rally foram 8.600 baixas, velho 8.600.000 baixas E se isso aqui parecesse no jornal ia ser épico demais, pô Ia... E outra coisa, a Trapzinha dele não tinha... Provavelmente não tinha a última pesquisa não, de academia liberada Aquela de ataque de exército Porque se eu não me engano libera com... Acho que o que dá pra liberar é com 60 e poucos M De... De poder base Então só que da Trapzinha solo, ele tava com um pouquinho acima do poder ideal, né? É, 100 e poucos M é complicado É... Mas assim, é como eu falei, ele fez a... A conta ali da Trapzinha 6M de cada E colocou um pouco de T2 também Só essa brincadeira aqui de T2 a mais Já sobe 8M de... De poder Porque além da... T2 arco também, que você viu aí no relatório É isso que eu tô falando É isso que eu falo que tá a mais, sabe? É a T2 arco e a cave arco Ou a cave T2 Que... Que ia subir no total ali 8M, pô Que ali o ideal era ele só ter um de caviar Um de caviar, pô E só ter dois de inf, né? Uhum Agora eu não sei porque a galera não foi na cabeçada junto logo Não entendi, né? É... Porque assim que eu... Que eu realoquei aqui, os caras já colaram Se a gente fosse na cabeçada Eles tavam em mais quantidade que a gente Então eles iam mandar todo mundo junto e... Uhum Não sei se eles iam pegar o líder É... Então eu preferi não arriscar É, porque a primeira batida nossa ali de arco Ia matar um milhão meu, um milhão seu mais ou menos Ou um pouco mais de cada um Vai ter mais gente aqui perto Deixa eu te falar, velho Eu tava sem líder 60 Eu tava precisando justamente desse jeito Hahahaha Eu tava com líder 50 e não Eu tava com líder 50 e não